Oi, meninas! Tá tudo bem aí com vocês? Desculpa. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês como faz esse lindo lacinho aqui, tá? Uns dão o nome de catavento, outros dupla face. Bom, eu só sei que eu achei ele muito lindo, tá? E eu quero compartilhar com vocês como que faz. Você vai usar a cor que você quer, você pode usar na fita de cetim, você pode usar na gorgurão. Essas aqui são na de cetim. O acabamento também, se você quiser colocar um strass, tá? Eu vou fazer com vocês esse aqui hoje, o de gorgurão. Você vai precisar de 30 cm de cada pedaço. Feito isso, você vai fazer as medições. Esse laço, você pode fazer ele direto. Se você tem prática, você faz direto. Ele não tem necessidade de você medir. Mas a intenção é o quê? É ensinar aqueles que estão aprendendo, né? A intenção do vídeo é essa. O que você vai fazer? Você vai pegar um pedaço de 30 cm, você vai tirar, dobrar aqui, ó. Você vem aqui com a régua, coloca em cima do 6, tá dando pra ver? Dobra. E vai selar esse pedaço aqui. Feito isso aqui, você vem essa ponta daqui, você vem até aqui. E sela essa aqui também. E vai fazer isso com os dois. Tira 6, tá? Esse vem de cá e vai pra cá. Eu, geralmente, quando eu vou fazer muito, eu uso a máquina seladora, mas não é muita quantidade, eu não vejo necessidade. Bom, vamos precisar da linha e agulha, tá? A gente faz esse procedimento aqui, a gente vai pegar a linha. Vamos fazer esse procedimento aqui, agulha. Dá um nozinho. Vocês vão ver o tanto que ele é simples. Depois que vocês treinar, vocês podem fazer ele direto. Já tá descendo aqui, a gente dá mais uma selada. Bom, como a gente tirou 6 cm aqui, aí depois nós viemos essa ponta maior, nós vamos começar pela ponta maior. Então, a gente vai virar de frente pra gente. Você vai começar daqui, ó. Não precisa contar os pontinhos, não. Certo? Você veio. Agora, você vai dar continuidade na agulha. E você vai fazer isso aqui, ó. Naquela marcaçãozinha. Viu? Agora, você vai pegar essa marca que ficou de cá, que foi os 6 cm que nós tiramos, você vai trazer até aqui. Aí, você vai começar aqui. Ele vai ficar assim, não é? Aí, você vai puxando, ajeitando. Certo? Certo? Já tá ficando um laço. Você vai amarrar. Você não vai apertar demais, porque ele vai dar problema, tá? Se ele apertar demais, aí não fica legal, engraçado esses laços, né? Aí, você vai dar uma arrematada já nesse aqui. Olha, gente, se você gostou, você se inscreve no canal, você ativa o sininho, tá bom? Porque pra hora que sair um vídeo novo, você recebe a notificação. É um lacinho normal, só que ele ficou com uma perninha. Nós vamos fazer esse procedimento com o outro também. O lado maior, vira pra gente, a gente vai fazer isso aqui. Continuar aqui, ó. Puxa. Vamos pegar aqueles seis centímetros que nós tiramos, onde nós marcamos. Nós vamos voltar pra cá e vamos fazer aqui. Vai ficar igualzinho o outro. Nós vamos fazer o quê? Dar a volta. E vamos dar um acabamento aqui. Viu, gente? Se vocês gostou, você deixa um joinha lá, tá? Pro canal crescer. Tá? Olha, tem dois jeitos aqui de vocês... Fazer agora. Podemos arrematar a linha. Simplesmente, nós vamos colar. Ou você pode também, já pegar, fazer isso aqui, ó. Esse de cá. Você pode fazer isso aqui, ó. Se você não quiser colar os dois juntos, você vai fazer isso aqui. Firmou os dois, a gente vai dar uma costuradinha aqui. Dos dois jeitos, você pode fazer. Colado ou não. Porque não tem necessidade de você cortar aquela linha, certo? Pode fazer dos dois jeitos. Bom. Coloquei um lacinho no outro. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar... O bico de pato que eu tenho aqui é esse aqui, ele é 5,5 cm. Nós vamos, então, colocar aqui. A gente passa um pouquinho de cola aqui, certo? Vem com o bico de pato. Eu não vou encapar esse bico, tá? Mas você pode encapar. Vamos pegar um pedaço de fita, ou dessa cor, que é vinho, ou dessa creme. Eu tenho a vinho, essa aqui... É a número 2. É a número 2, viu gente? Tá bem pequenininho, mas é a 2, tá? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai cortar um pedaço dela. Eu vou selar aqui, vou selar aqui. Eu faço assim, ó, gente. Como que eu faço? Eu vou ensinar pra vocês o jeito que eu faço. Eu passo um pouquinho de cola aqui, e marco aqui o meio. Eu acho mais fácil fazer assim. Tem gente que faz de todo jeito que acha mais fácil. Certo? Achei o meio, eu vou vir pra cá. Vou abrir aqui, passar um pouquinho de cola aqui, e continuo. Esse pedaço aqui, eu vou tirar. Eu vou passar só um pouquinho de cola aqui, pra dobrar essa beiradinha dela. Aí, eu venho com essa outra parte de cá. Já passo um pouquinho de cola aqui. Eu vou fazer isso aqui. Aí, eu abro o bico de pato. Firmo. Tirar a ponta dessa linha aqui. Quase pronto, gente. Tirar esse pedacinho aqui. Pra não aparecer do lado de lá. Dou uma selada. Vou passar a cola de cá. Aqui, cada um tem um jeito de... De passar, né, gente? Tô falando do jeito que eu faço. Tiro mais um pedacinho aqui. Eu acho muito bonito esse laço. Muito simples de fazer. Ele é muito fofo. Gente, que lindo. Aqui, agora, nós vamos fazer o V. Nós vamos vir pra cá, encostar aqui. A gente tira um pouquinho aqui. Dá uma selada. Vem do outro lado. Vem pra cá. Põe essa ponta aqui. E dá uma selada. Isso aqui é o tanto que você quiser. Se você quiser muito bicudo ou não. Então, gente. O laço é este. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se inscrevam no meu canal. E até a próxima. Obrigada. E aí E aí E aí